Bom, toda vez que a gente leva um texto para a sala de aula, toda vez que a gente leva qualquer tipo de texto para a sala de aula, é importante, é importante não, né? É obrigatório. É essencial. Vamos parar de falar que é essencial. É essencial que se tenha uma motivação, tá? Por quê? Porque os alunos têm que querer, têm que dar vontade de conhecer aquilo que a gente vai mostrar. Tem que ter uma intenção, né? O que a gente vai resolver aqui? Tem que ter uma previsão do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu posso mostrar a capa da Casa Sonolenta e aí perguntar para as crianças, mostrar a ilustração. Isso pode ser feito com qualquer livro, né, Camila? Qualquer livro. E qualquer idade, porque desde a educação infantil as crianças já têm capacidade de ler imagens. Exatamente. E aí a gente pode ir lá para as crianças e ser a escriba desses alunos. Então, se eu estou numa aula síncrona, eu posso ir escrevendo, compartilhando a tela, ou ir escrevendo na lousa, se eu estou no presencial, as hipóteses das crianças. Então, o que eles... Se eu estou no WhatsApp, posso bater uma foto dessa imagem e enviar pelo WhatsApp e pedir que eles retornem. Exato. Dependendo se já escrevem. Se for os mais velhos, pode ser outro livro. Se já escrevem, eles escrevem no WhatsApp. Se eles ainda não escrevem, eles podem mandar áudio, tá? Porque ali, a gente não pode ficar pensando que a alfabetização é só motor, né? Só cópia. Mas quando tu está pensando sobre isso, tu está fazendo uma escrita, porque está tendo uma sequência de ideias na oralidade. Tu está participando de atividades de linguagem, de leitura e de escrita. Então, eles vão lá e vão fazer as hipóteses. O que eu não posso esquecer no final da leitura? De retomar essas hipóteses. Porque isso vai ajudar na compreensão. Então, se eles falaram assim, ah, eu acho que eles estavam brigando, né? Porque eles estão tudo aqui, tudo junto. Eu acho que eles caíram. Então, a gente volta... Gente, vocês me disseram que achavam que eles estavam caindo. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu? Volta para essas previsões, para essas hipóteses, e confirma se estava acontecendo, se não estava... Se aconteceu realmente. Porque daí eu estou ajudando o meu aluno na compreensão leitora. Porque leitura é decodificação e compreensão. Vamos lá.